A parte de dentro do circo a gente vê como as coisas são diferentes, né? Enquanto a gente tem o circo de Solé, que é o circo mundialmente famoso, olha só a estrutura aqui desse circo que percorre aqui o sertão aqui do Ceará e do Nordeste. É uma coisa bem simples, mas que com certeza aqui tem toda uma tradição, tem toda uma história, tem toda uma vida de muita gente que trabalha e que leva diversão aqui dentro desse circo.